Recebendo muitos eventos e muitos jogos, o Gramado Mineirão tá castigado lá na área do Rafael Cabral. A bola tacou o cano, tocou na frente John Arias, tocou na saída do goleiro. GOOOOOOOL! Tom Fluminense! É de John Arias! Recebeu livre na área e mostrou frieza pra encobrir o goleiro. Olha a bola do cano, posicionamento John Arias, toca de esquerda na saída do goleiro que fica procurando a bola. Ela morre dentro do gol e o Fluminense faz 1x0 no Mineirão. Rafael Cabral chega a tocar de leve na bola, ela morre no gol. Olha aí mais uma vez, chorando, chorando a bola belisca aí da trave, um beijinho na trave. E o Fluminense tá na frente pra mudar o placar, John Arias. 1 pro tricolor, 0 pro cabuloso. Colombiano John Arias mostrou gelo total ali pra tocar essa bola por cima do goleiro. Esputou com ele o Brock, cano, pro Martinelli. Corre no combate lá o Lucas Oliveira, ainda o Martinelli. Já passou pelo Lucas Oliveira. Cano tá mais atrás, é pra ele, cano! GOOOOOOOL! Tricolor! Cano, aos 39 minutos! Quantas vezes você viu isso? O centroavante tá subindo em campo, em duas bolas, uma assistência e um gol. Bola pra ele, cano! 24º gol dele na temporada, jogadaça do Martinelli. E o cano, o atacante, num toque só, de esquerda, abrindo pro gol. Pra botar o Fluminense muito perto das quartas de final. É gol de cano, é gol do Fluminense. 2 pro tricolor, 0 pro cabuloso. O Fluminense marcou dois gols no segundo tempo. E vai chegando de novo. Olha o drible, entrou na área, um desvio, toque pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fluminense, Natal! Invadiu a área. A marcação já tava mais frouxa. O desvio mata o goleiro. E o Fluminense vai liquidando a fatura. Passa pelo Broc. Ela desvia no Lucas Oliveira. Tira totalmente da jogada o Rafael Cabral. O Fluminense amplia. Fica cada vez mais folgado no placar. Vai chegando grandão pras quartas de final. Natan saiu do banco, tirou a camisa. E tirou da cartola, já nos agréscimos, o terceiro gol tricolor. 3 pro Fluminense, 0 cruzeiro. É importante que daqui está... Olha aí. De novo. Bola com o João Ares. Entregou pro cano. O cano levou. João Ares pode marcar. Levantou. Marcou! Ficou! 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 25 minutos na etapa final, João Arias emociona toda a galera tricolor, garantindo com esse resultado até aqui, a classificação para as quartas de final, João Arias, esse cara é de outro mundo, é daqui não, ele emociona a galera do cruzão, isso sim que é o cruzão, não tem blá blá blá, não tem chororô, no toque do cano, o João Arias emocionou, tem pena não cruzão, tem pena não cruzão, ensaca, ensaca, ensaca cruzão, chora cruzeiro, chora no colo tricolor, é por isso que eu digo, esse cruzão me emociona, um, cruzeiro, zero. E o primeiro do cruzão no gol do João Arias foi além da minha emoção, o Marco Vasconcelos. Mais ou menos, parecido com a rascaeta, é o cara que pensa, é o cara que acha. Olha o Martindale, ganhou para pintar o segundo, tocou para trás, Cano atirou, marcou. Clube vencer! Clube vencer! Clube vencer! Tramancano, no lançamento da direita, ele pegou de canhota, mandou balaço e colocou o arredondinho no fundo do gol do Rafael Cabral, aos 39, 39 minutos da etapa final. Cano Germancano número 14 Emociona a galera tricolor Esse Cano é de outro mundo, é daqui não Ele emociona a galera do Flusão Não tem blá blá blá, não tem chororô No lançamento do Martinelli, o Cano emocionou Isso sim que é o Flusão Tem pena não, Flusão Tem pena não, Flusão Enxaca, 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 Flusão Agora, clube vencer Dois, um, zero Zero E o segundo do Flusão no gol do Cano Foi além da minha irmã, São Marco Vasconcelos Valoriza, tocou na direita Chegou, sobrou agora Na dividida, vai pra bola Tentou bater, vai marcar mais um Bateu, marcou Flusão vencer No fundo do Flusão no gol do Rafael Cabral Aos 48, 48 minutos da etapa final Natan, esse cara é de outro mundo, é daqui não Ele emociona a galera do Flusão Não tem blá 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 blá, não tem chororô Na jogada, o Natan emocionou E isso sim que é o Flusão Tem pena não, Flusão Tem pena não, Flusão Ensaca, 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 Flusão E chora, Cruzeiro Chora no colo tricolor É por isso que eu digo Esse Flusão me emociona E o terceiro no gol do Natan Foi a linda minha emoção Marco Vasconcelos Virando o jogo Na ponta canhota Ainda o Ganso com a bola Na sobrecomando Arias tentou passar, passou Cano, dominou, girou Arias penetrou Vai marcar a chuta Atenção A bola passa, gol, 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 gol Gol Fluminense, Arias Depois de um toque envolvente Da equipe do Fluminense Arias penetrou Muito bom de bola Na saída do goleiro Mandou por cima Tocando por cima Fazendo 1 a 0 pro Fluminense Quando eram decorridos 25 minutos Etapa complementar Agora 1 a 0 3 a 1 Para a equipe do Fluminense No placar geral Em Rubens Olha o passe para Cano Vai tratar Ele é perigoso Já bancando Pela porta direita Levou Fintou Já passou Que perigo Cruzou para a grande área Perigo ao gol Entrando Agora passa Gol, 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 gol Gol Do Fluminense Gol do Fluminense Me parece Cano Tocando na bola No cruzamento Ele recebeu Da esquerda Eu falava Pode nascer o segundo gol Do Fluminense Perdida a bola Faz 2 a 0 Aqui Número não A equipe do Fluminense Quando eram decorridos 39 minutos Etapa complementar Ai Rubens Jogo para o Batinelli Do Fluminense Lançou na esquerda Voltou Agora a grande área Pode nascer o gol A sensação No canto Ventrando A bola passa É gol, 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 gol Gol Do Fluminense Outra vez Foi levando a bola Levando Me parece o André Opa Se quer dizer que não vai Marcar o impedimento Qualquer coisa Ou não Natan Natan Fez gol Natan Natan O goleador Natan Foi o goleador Aí Rubens Tocou entre as pernas Do Del Paz Volta com o Ganso Entrada da área John Marius Domino errado Conseguiu tocar Pro Ganso Na meia lua Devolução Marius na grande área Vai sair o gol Do Fluminense Olha a cavadinha John Marius Chutou e placou Chutou Fluminense Gol Do Fluminense Golaço Do John Marius Na jogada Que começou Com o Ganso Tabelando com ele John Marius Pela esquerda A rolada Pro Paulo Henrique Ganso Deixada Pro Cano O toque Feito Pro Marius Ele invadiu A grande área Viu a saída Do goleiro Rafael Cabral E tocou Numa cavadinha Que golaço Que golaço Do Fluminense No Mineirão Eu confirmo 25 do segundo tempo John Marius 21 na camisa Faz Fluminense Gol do Fluminense Classificado Para as quartas De final de final De final da Copa Marca o segundo goleiro Tricolou Dois Cruzeiro Zero Vitória da Copa do Brasil E o Fluminense Quem está deixando Para trás Esquipe do Cruzeiro Quando volta Natan Olha o chute Dentro da área Desviado E para a cor Gol Do Fluminense Natan Ele recebeu A bola Da entrada Da grande área A zaga do Cruzeiro Deu espaço Ele foi entrando E aí no chute Colocado Rasteiro Ainda contou Com o desvio Do zagueirão Lucas Oliveira Traindo o goleiro Rafael Cabral E a bola morrendo No fundo da rede É o terceiro gol Tricolou No Mineirão Quarenta e oito Do segundo tempo Natan Treze Na camisa Faz Três Zero Zero Driblar Partiu aqui Da canhota Aí aparece o flu Toca bem John Arias Curtinho Para Cano Cano devolveu Para Arias Caracana vai fazer Gol Do Fluminense John Arias Boa jogada Trabalhada com Cano Na devolução John Arias Uma acabadinha Para colocar Para o fundo Do gol Aos 25 minutos 25 do segundo tempo Cruzeiro estava melhor Na segunda etapa Só foi o flu Chegar E cutuca Para o fundo Do gol 1 a 0 Aqui no Mineirão E no agregado 3 para o Fluminense 1 para o Cruzeiro Josias Pereira Ponta direita Vai receber de volta Vai agir em velocidade O flu É lá do direito do campo Lucas Oliveira Não consegue marcar Lançamento Vai vir para a área Para a Paulista Deixou para Cano Gol 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 Do Fluminense Lançar Gervantano Na jogada em alta velocidade Pela direita Martinelli Faz o cruzamento Para a área Lucas Oliveira Praticamente desistiu Da marcação O Cano Chegou no carrinho Só para empurrar Para o fundo Do gol Aos 40 minutos 40 minutos Da etapa final O lance Provavelmente Vai ser revisado Pelo VAR Até agora Nenhuma irregularidade Notada Cano Mata o jogo Na pampulha 2 para o Fluminense 0 para o Cruzeiro Josias Pereira Série A E é nesse pulmão Que o time vai subir Vem para cima O Natan Tendo mandar para o gol E o gol Gol Do Fluminense Natan No último minuto Do jogo Aos 48 Ele invade Tranquilamente A área Um chute Em Gasteirinho Rafa Cabral Nada pode fazer Amplia o placar No Mineirão No último lance Enquanto o torcedor Não cessa A sua festa Torcedor do Cruzeiro Está nem aí Para o placar Cruzeiro está eliminado Mas a torcida Está em festa Está explodindo O Mineirão 3 para o Fluminense 0 para o Cruzeiro Josias Pereira Domina a mão do time do Fluminense Caio Paulista Manobrou o Fluminense Melão no jogo Domina o efeito No meio pelo Ganso Passou para a área Manobra roda no cano Na meia lua Gira cano Para a área Vai fazer o gol E agora bateu Faturou Gol É no Fusão É gol É gol É gol É gol Gol Tricolor João Arias João Arias João Arias Recebeu o livrinho Invadiu a área Botou no fundo No barbante É um gol Da classificação João Arias Explode a galera Tricolor do Brasil 25 25 Explode Fusão Explode Fusão Essa paixão Que vem de dentro O sentimento Em verde Branco E grena João Arias 21 Abraçado Pelos companheiros Torcedor do fume Desse vibra Ao meu lado Aqui no Mineirão João Arias Explode A galera E eu conto Ao vivo Aqui no Mineirão Para você João Arias 21 Fusão 1 Cruzeiro 0 E começou O show Do meu Tricolor Essa galera Está demais Cidão Atenta Limpada de bola Lançamento No comando Está bem na boa Germancano Correndo pela direita Martinelli Fechou pelo meio Girou Cano Dominou Penetrou Tem a chance E agora Cruzamento Pingou Vai emendar O Flufaturão É dele É dele Gol Cano 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 Faz o ele Comemora a classificação Tricolor Galera Germancano Martinelli Correndo à direita Eles puxaram Um contragolpe E o Cano Fechou Livrinho Livrinho Pelo meio Botou no fundo Do baguante Está classificado O Fluminense Calado Mineirão O Fluminense Está classificado Germancano Quarenta 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 minutos Essa paixão E essa paixão Que vem de dentro O sentimento Em vez de branco Ingrenar Germancano Fuzão Dois Cruzeiro Eliminado Zero E olha Olha a festa Da galera Tricolor E aí Sedão O gol Da classificação O gol O Paulista É chocolate É chocolate Em Belo Horizonte É chocolate Tricolor Na pão Essa paixão Que vem de dentro O sentimento Em verde Branco Ingrenar Marta Número Treze Aos Quarenta E oito Flu 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 Fuzão Classificado Três Cruzeiro Zero Explode A galera Sedão Um pouco mais Com a bola Agora Passou Como quis O ganso Abre Na grande área Ali Meu Deus do céu É o cano Na grande área Voltou É perigo A bola passa É gol 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 Do Fluminense Quem que fez o gol Fluminense Arias Arias É É aquele detalhe A bobeira Do Cruzeiro Eu tô falando Não pode deixar livre Um minuto Que se descuidou O Fluminense Foi lá e fez o gol E não merecia Quem merecia Era o Cruzeiro Mas É a coisa É o futebol Vai ali o cano Abriu De novo Quem é que chega Tem que chegar O Romulo Chega aqui Porque tinha um jogador Do Fluminense Passou como quis Não deixa cruzar Na grande área A bola passa É gol 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 do Fluminense Cano Aí foi o cano Fluminense Não pode deixar o cara livre Gente Brincadeira Cano fazendo O gol Segundo gol Do Fluminense Aqui Aí liquidando De vez a partida Infelizmente Outra vez Num contra-ataque Não conseguiram segurar O jogador do Fluminense Foi na linha de fundo Cruzou O cano tava livre Ele chegou Meio que Ali Quase dando um carrinho Na bola Aí fez o gol Do Fluminense 2 a 0 E não houve impedimento Jogada normal O turista tá livre aqui Seu companheiro Vai ali É o cano Tenta passar Passou cano Bate Desviou no jogador Do cruzeiro A bola passa É gol 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 Do Fluminense Cano Cano é isso De novo Acho que foi cano Foi o cano Ou não foi Bom Já já confirma Aqui pra mim Mas o Fluminense Faz o terceiro gol Quando ele chutou Parece que desviou No jogador do cruzeiro E acabou É na verdade Foi o Natan Foi o Natan Quase 25 Vem pro ataque O time do Fluminense Caio Paulista Boa bola pro Ganso Entrada da grande era Clareou pro John Arias Bolão pro cano De costas pro gol Bolão pro Arias Lá dentro Vai marcar Bateu Tala Gol Gol Do Fluminense João Arias João Arias Faz o gol Que pode ser O da classificação Tricolor Na Copa do Brasil Na jogada envolvendo O Germancano Ele faz gol Mas ele também Dá assistência Conseguiu um belo passe E o Arias Por cobertura Um toque de classe De canhota Na saída Do goleiro Rafael Cabral Que nada pode fazer Tá na frente O Tricolor Vibra Vibra E como vibra A galera do Flusão Porque John Arias Camisa 21 Aos 25 Da segunda etapa Mexe Mexe No placar Da Transamérica Vibra Torcedor Tricolor Porque John Arias Mexe agora Flusão 1 Cruzeiro 0 Breno Monsef Bola com Cano Devolução pra Martinelli Avança pela meia direita Semana vai embora Ainda Martinelli Escapou da marcação Foi além de fundo Vai pintar o segundo Do Flusão Cruzou É pro Cano Faça o L Todo jogo tem L Tá lá Gol Do Fluminense Todo dia É dia de fazer o L Germancano coloca de vez o Fluminense Nas quartas da Copa do Brasil Mas dá meio gol pro Martinelli Que jogada no Martinelli Pela ponta direita Ele escapou da marcação Fez o cruzamento na entrada Na pequena área E Germancano De carrinho Perna esquerda Colocou pro fundo Do gol do Rafael Cabral Na marca de 40 40 jogadas Etapa complementar De espetáculo Um gol E uma assistência Pra ele Faça o L Imediatamente Vibra Vibra E como vibra A galera Tricolor Porque Germancano Camisa número 14 Coloca o Fusão Nas quartas da Copa do Brasil Ele mexe Mexe no placar Da Transamérica Agora Fluminense Classificado 2 Cruzeiro 0 Breno Monsef E olha o Fluminense Chegando Arrancado aqui Da ponta Natan E bateu o grande Aro bateu Alain Bisbeau Vai entrando Tá lá Natan Aleluia Gol É do Fluminense Fala dele Acredite se quiser Meu parceiro Tricolor É gol de Natan Camisa número 13 Pra fechar o jogo Na marca de 48 48 jogadas Etapa complementar De espetáculo Ele saiu Driblando todo mundo Aos trancos e barrancos Finalizou A bola desviou No zagueiro E matou O goleiro Rafael Cabral Que nada pode fazer A nossa CBF Faz o Pix Que o Flusão Tá nas quartas de final E teve gol dele Será a redenção Natan Vibre como viva Na carreira Tricolor Porque Natan Camisa número 13 Mexe Mexe no placar Da Transamérica Agora Fluminense 3 Cruzeiro 0 Breno Monsef Fluminense Equilibrando mais As coisas Vem Fluminense Olha o Fluminense John Arias Ajeitou pro cano Nossa Senhora Pro John Arias Penetrou da área Tirou Gol Gol John Arias Aos 25 da etapa final John Arias Essa ele recebeu Com açúcar Com afeto Atirou do goleiro Rafael Cabral E aí o que estava ruim Ficou pior Para o Cruzeiro Agora tem que fazer Dois gols do Cruzeiro Para forçar os penaltes Ele deu um tapa Matou o goleiro Rafael E meteu na rede Eu falo 25 da etapa final 1 a 0 Fluminense Flávio Almeida Abriu para o cano Cano para o Martinelli É lá na ponta direita Oliveira vai em cima dele Ele disparou pela ponta direita Passou Nossa que perigo Rolou Cano do gol Para o cano Gol Do Fluminense É para fechar o jogo Que jogada do Martinelli Lá pela ponta direita Oliveira não deu conta do recado Ele cruzou Passou do Caio Paulista E aí Flávio Escreva o resto E o gol Segundo do Fluminense Terminado o jogo Bola veio para o Caio Paulista Para o Natan Natan dominou Fez a finta Entrou na área Bateu Gol Do Fluminense Natan Essa foi fácil demais Essa aí o Cruzeiro Deixou o Natan Se servir Se fartar Entrar na área E meter o pé direito Na bola Aos 48 Para fazer a fatura final 48 Natan Entra Bate de pé direito A bola desliga Do Lucas Do Lucas Oliveira Não tem Nenhuma chance Do goleiro Rafael 3 para o Fluminense 0 para o Cruzeiro Fechando o jogo Flávio Almeida O João Arias O João Arias no meio Deu um toque no cano Ele tenta Devolve Outra vez O João Arias Pode pintar o gol Do Fluminense A bola vai entrando O João Arias Por cima A bola Entrou Pense O João Arias O João Arias Do Fluminense É o João Arias É do Baixinho Faz um golaço É do Tricolor É do Fluminense E no Mineirão É o gol para selar A classificação Do Tricolor Para a próxima fase Da Copa do Brasil É do Fluminense É do meu coração João Arias 21 21 Tatuado nas costas Um golaço Uma triangulação perfeita Deu a bola para o cano Que devolveu para ele Invadiu o Arias Pela esquerda João Arias Só deu um toquinho De classe Para o cima do goleiro A bola foi morrer No fundo Da rede Do Rafael Cabral João Arias Faz a festa Do torcedor Tricolor Em todo o Brasil Vibra Vibra muito Faz a festa O torcedor do Fluminense Porque João Arias É o nome do momento E Você Rafael Cabral Eu só lamento Agora no Mineirão O João Arias Cruzeiro Toque do cano Para o Martinelli Ele vai tentar Passar pela marcação Pelo lado direito Conseguiu passar Vai invadir a área O cruzamento na área Ela vai viajando Pode pintar mais um gol Do Fluminense E cano para dentro Perfeito Gol O germancano Do Fluminense Para a galera Tricolor Fazer o elo No Mineirão Em todo o Brasil É gol do Fluminense É gol do cano É gol do tricolor É gol da torcida Das três cores Que traduzem tradição É do Fluminense É do Fluminense Do meu coração Germancano Sempre, sempre, sempre Germancano Número 14 Tatuado nas costas Colocou para dentro Na jogada que ele Começou Lançou o Martinelli Que ganhou da marcação Fez o cruzamento Germancano De pé na canhota Sem deixar ela cair no chão Botou para dentro Isto foi a rede Do Cruzeiro Germancano Faz a festa da galera Que vibra, vibra, vibra Muito no Mineirão Porque Germancano É o nome do momento E Você, Rafael Cabral Eu só lamento O Fluminense Está nas quartas de final Agora no Mineirão Fluminense Dois Cruzeiro Zero Caio Paulista Tocou Na frente Pode pintar mais um gol Do Fluminense Vai botar a bola para dentro Por ali O gol do Natan Este jogo Gol Natan Do Fluminense Para sacramentar de vez Para fechar o caixão Do Cruzeiro Natan Invade uma área Botou para dentro Faz a festa Do torcedor tricolor É o gol do time Das três cores Que traduzem tradição Natan Vai fazer a festa Do cruzão Do meu coração Aos 47 47 Do segundo tempo Natan Número 13 Atuado nas costas Também faz o L Em homenagem ao Germancano Botou para dentro O terceiro Do flusão O flusão Está nas quartas de final Da Copa do Brasil Natan Botou para dentro Não quis nem saber Faz a festa Vibra muito O torcedor do Fluminense Em todo o Brasil Porque Natan É o nome do momento E você Rafael Cabral Eu só lamento Agora no Mineirão Fluminense 1, 2, 3 Cruzeiro 0 Para Caio Paulista Já fez o toque Em fé de bola Olha só Recebendo o jogador Do Fluminense Com perigo Abriu para Cano Germancano Entrou dentro da área O Fluminense No ataque É gol Gol Do Fluminense Parece que foi o Arias Arias 21 Eu vinha falando Fluminense está vindo com o espaço Está vindo com o espaço Na cara do Rafael Cabral E mandou por cima Um belo gol do Fluminense Emerson Santiago O corte Voltou com Cano Toque feito na direita Recebeu o Martinelli Volta ao time do Cruzeiro Rômulo Deu um pico ali para marcar Desce o Fluminense Com perigo Mandou fechado Dentro da área Cano Gol Do Fluminense Germancano A jogada na direita Parece que foi o Martinelli Deu um tapa para dentro da área E guardou o Cano Dois para o Fluminense Natan 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 Entrou dentro da área A bola desviou Morreu para o gol do Rafael Cabral 3 para o Fluminense 0 para a equipe Do Cruzeiro Emerson O Caio O Caio deu um toquinho na frente Boa Chegou no Ganso O Gênio Toca ali na intermediária Encontrou o Arias Arias Faz a bola girar Cano Devolveu para o Arias Vai pintar o gol Olha o Arias Olha o Arias É golaço É golaço É do Fluminense É do Fluminense João Arias Golaço Pintura Do motorzinho colombiano Passou batido Fez a tabelinha Com o Cano Não teve o L Mas teve uma assistência do L Um gol nojento Do nosso colombiano Na saída do Rafael Tocou por cima Tocou por cima Fica com essa coberta aí Goleirão Cai o primeiro zero no Mineirão Tchau, tchau Tchau, tchau Cruzeiro Um para o Fluminense Zero para o Cruzeiro Um golaço É lindo isso Tocou ali para o Martinelli Martinelli recebeu de novo na frente Vai tentando disparar pelo lado direito Ele levou Passou pela zaga A chance Cruzamento Chegou para o Cano Faz um L aí Gol É do Fluminense Do cara que é impossível Ele chama a bola Ele chama o gol Invencível o cara dentro da grande área É praticamente La fábrica de gols 27 gols na temporada Dessa vez de perna esquerda Esquerda, direita, de longe Esticando na caída E botando no lado esquerdo do goleiro O goleiro caia para o lado direito Ele mandou para o lado esquerdo No contrapé Ele faz gol de tudo que é jeito O impossível Cano mais uma vez Para acabar com o jogo Para decretar o Flusão Para decretar o Flusão nas quartas de final É uma zoeira 180 reais Olha a bola aqui com o Nathan Na entrada da área Pelo lado esquerdo Saiu do primeiro Bateu Desviou, entrou Desviou, está lá dentro Gol É do Fluminense Natan Olha o Caio Sauron aí Natan Natan partiu direto Encarou a marcação Conseguiu o desvio E nessa do desvio Tirou o goleiro Rafael Caiu para o lado esquerdo A bola morreu No lado direito Natan comemorou Até fazendo L E o torcedor Aqui das Laranjeiras Enlouquece No telão Arroba Rotmeio.com No valor de 3 reais Colocando o telefone E DDD O sorteio No final do jogo Vem chegando O Fluminense E vai fazer Cavadinho Gol 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 Do Fluminense Aqui pelo lado esquerdo E a resposta Vem, ó E a resposta Vem na hora Olha o que faz A torcida No cruzeiro No gol do Fluminense 1 a 0 Fluminense Quem fez? John Arias John Arias Coloca o Fluminense Na frente 1 para o Fluminense 0 para o Fluminense Na direita Com o Germancano Já colocou o Martinelli Para correr Está no mano a mano Com o Oliveira Passou o Martinelli Linha de fundo O cruzamento Vai fazer o Fluminense Batava o gol E o gol Agora É um abraço Gol Do Fluminense Contra-ataque Mortal Falcano Falcano Um contra-ataque Mortal Do Fluminense Pela direita Na jogada Do Martinelli No cruzamento Eu não tenho certeza Mas me parece Que o Germancano Ele mesmo Colocou a bola No fundo Do barbante 2 a 0 Fluminense Luciano Ai ai Vamos lá O cruzeiro Está sendo eliminado Da Copa do Brasil 44 3 a 0 3 a 0 Gol ali agora 3 a 0 O Fluminense Acabou de fazer Mais um gol 3 a 0 Fluminense Olha como está O Mineirão Vê se a torcida Está fechada Com esse time ou não Caio Paulista Rasteirinho Boa bola Para o Ganso Lá vem Ganso Que bolão John Arias dominando Preparou Para o Cano É para rolar Cano Boa bola Arias vai fazer Preparou Colocou Colocou 3 a 0 Gol É a minha função É a minha função É a minha função No Mineirão É isso aí A gente dizia É só jogar Porque tem a camisa pesada, tem uma estoca de bola, tem a individualidade, tem o requinte, a sutileza, o talento de um ares de cavadinho e um golaço no Mineirão aos vinte e quatro. Aumenta a nossa vantagem rumo à classificação pra próxima fase. É isso aí, fusão e todo mundo corre para abraçar aquele moço da camisa vinte e um do Fluminense que tá numa de felicidade. Agora a Fluminense um pertinho da classificação Cruzeiro Zero Ciril. Que golaço daí, assistência do Germão Cano. Hoje em dia é do caçador, da caça. Se uma caça ou até caçador. Pedro, pra direita ele é o Martinelli, deixou pro Cano, é pro Martinelli, é na minha direita contra o Lucas Oliveira do Cruzeiro. O Martinelli dominou, jogou o talento, jogou a habilidade, fez a fita, lá vem o Martinho, Marcos lá, levantou, e agora Cano apontou, chutou e mata! Golaço, golaço! Gool! Gool! Gool da classificação! Gool do Germão Cano faz o ele! Faz o ele! Não tem Cruzeiro, não tem ninguém, é fusão, passando pra próxima fase. Que jogadaça do Martinelli fez o centro. Germão Cano de bate pronto de canhota, manda a bola pro fundo do Barbante. O seu vigésimo sétimo gol com essa camisa em quarenta e quatro jogos. Segundo a FIFA, a máquina de fazer gols, agora Fluminense dois. Cruzeiro eliminado 0-0, Serio! O serinho pro Caim Paulista vai acabar de lado rolando. Boa bola, Natan. Natan dominou. Invade, era feia pra fazer um golaço, colocou no cantinho. É golaço! Gool! Laço, 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 laço do Natan! O primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. E o primeiro ninguém nunca esquece, Natan, com a camisa a três aos quarenta e oito. É de goleada, com a carga categórica, meu agente, no Mineirão. O fusão faz um, dois, três, Fluminense! Cruzeiro 0 em pleno no Mineirão, Serio! Três jogadores do Cruzeiro para tentar arrumar a bola do time do Fluminense. Bola pra Ganso, botou na frente pro John Arias, abriu pro Cano. O Cano girou de novo pro John Arias, apitar o gol do Fluminense e o gol. Gool! Do Fluminense! John Arias! Já mancando, quando não faz, bota os outros na cara do gol, Pedro. Contra o Buroque, dois contra um, lançaram a bola na frente. Vem o Oliveira, pra cima do Cano. Não conseguiu tirar na primeira, na segunda. O Fluminense chega perigosamente, Cano cruzou pra dentro da grande área. Olha o gol do Fluminense. Gool! Cano! Pra finalizar a esperança do torcedor do Cruzeiro. Cruzamento pra dentro da grande área. Já mancando de primeira, mandou pro fundo das redes. Faz o segundo gol do Fluminense. Fluminense, dois. Cruzeiro 0. Caio Paulista, a torcida fazendo a festa aqui do Mineirão. Bola pra Natan, driblou, passou, invadiu a área. Vai bater, ela defendeu e o gol. Gool! Do Fluminense! Natan! Foi driblando, invadiu a área, bateu. Ela desviou na zaga e morreu no fundo das redes. Gol do Fluminense, 3 a 0 aqui do Mineirão. Pedro. 0. E a Rádio Nova Esportiva informou para a Silt Print, Belford Roxu. Vem frisão de novo com o Diego Mancano. Bola, tabela de olhos, invadiu a área, bateu. Gol de Cone. Gol do Fluminense! Gol! 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 É gol! Tricolor! Lumineirão! Canta! Vibra! Comemora! Solta! O grito do grito da Conseguera da Nação! Tricolor! Alegria! Alegria! Fluminense! 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 Jão! Jão buyers! Na boa tabela com o Jero Mancano! Deixou ele na cara do gol! Na saída do gol! Ele gritou como cobertura! João Ares, por que te amar, minha raiz, cruzou, quando era um redondo jogador, 25 minutos nessa segunda etapa, o João Ares alegrou a massa, tricolou e mandou para o placar, agora no som da gama, a excorretiva tá lá. Fluminense, cruzeiro, cruzeiro, o detalhe João. Vai trabalhando bola com o Germancano, boa trama para o Martinelli, lá pela direita pode matar o jogo, ainda ele se levou da vacação, arrancou, entrou na área, vai cruzar, Germancano vai fazer, colocou, alegrou. Gol. Gol, é gol, é gol, é gol! Gol, o homem, ele encerrou. E a classificação é do flusão, é do flusão, é do flusão, é do flusão, é do flusão. É dele, é dele, é dele, sempre ele faz o L, cara. Faz o L, faz o L, faz o L. Germão, Germão Cano No cruzamento do mar de mel e a bola viajou, ele mandou de primeira O faro do artilheiro tricolor Germão Cano não perdoa, faz o L, cara Germão Cano, camisa 14 Quando eram redondos jogados, 39 dessa segunda etapa Porque te amar é minha raiz, explosão O Germão Cano garante a classificação e manda para o placar Agora no som da girl esportiva, tá lá Flusão, tricolor, flusão, tricolor, tem dois O cruzeiro eliminado, não tem nada, tem zero, detalhe, João Abriu a bola aqui pelo lado esquerdo para o Caio Caio dominou, tocou, lá vem o Fluminense Na entrada grande, ela vai apitar mais um, colocou o Legrão Gol, 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 gol Gol, 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 gol Regou o Tricolor no Mineirão, canta, vibra, comemora, solta o grito da garganta, torcedor Tricolor, é alegria, alegria, Nathê, 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 numa boa arrancada pelo lado esquerdo, eu falei vai pintar mais um e pintou, Nathê, camisa de número 13, quando eram redondos jogadores, 48 desse segundo tempo, o Nathê sabe que tinha mais, minha raiz, Flusão, carimbadíssima, classificação para as quartas, e ele mandou para o placar no som da Ganspositiva que agora tá lá, Fluminense, para o cruzão das três cores que traduzem tradição, cruzão, o Tricolor tem três, cruzeiro, não tem nada, tem zero detalhe João, aparecendo, mas ele tava sendo importantíssimo na marcação, e o cruzeiro perde agora com a marcação. Como dominou pra Arias, pra fazer bater o Redi, gol do Fluminense. Arias, bola, no meio da grande área, enfiada, na saída, toca Abraão, ele com a perna esquerda, ela morreu lá dentro, rede balança, Arias comemora, Arias comemora, aos vinte e três minutos, um para o Fluminense, zero para o Cruzeiro, Chacrinha. Tem eliminação dos jogadores, e o Cruzeiro também tem no momento, né, torcida, então a torcida está apoiando, e o Fluminense vem pro campo de ataque, bola cruzada, dentro da grande área, batida, Cano, rede, gol do Fluminense. Cano, número 14, vem trazendo a bola pelo lado direito, a equipe do Fluminense, cruzamento, Cano chega aos trinta e nove minutos e meio, faz o segundo gol do Fluminense. Martinelli trouxe bem, a ele sozinho, ninguém marca, mais uma vez no olho, Rômulo. Ela morre lá dentro, segundo no Fluminense, Chacrinha. A equipe do Fluminense, que vem pro campo de ataque, vem trazendo a bola, enfiada dentro da grande área, bateu o Redi. Gol, Natan. Aos quarenta e sete e meio, o Fluminense faz o terceiro, Mônio em Leirão. É o que eu dizia. É grande a diferença, assim, torcedor. É grande, pelo elenco. Até também, talvez, esse gol, porque a equipe do Cruzeiro já estava esperando o término do jogo, Chacrinha. A CTS do Vale da Paraíba, Rádio Transamérica Macabu, Rádio Amigos do Rock e Web Rádio Fluminense. Olha o Fluminense invadiu a área, as várias vai marcar! Sensacional! Gol! Do Fluminense! Do Fluminense! Arias! E recebeu a bola, invadiu a área, tocou por sobre o goleiro Rafael Cabral. Num passe do Germancano. Quando ele não pode fazer gol, ele deu passe. Cano deu passe. Arias com categoria, não soa por sobre o gol do goleiro Rafael Cabral. Ela ainda bateu na trave antes de entrar. Arias! Arias! Agora, Fluminense tem um! Cruzeiro zero! E o detalhe... Na frente, domina. Lá vem agora. Passe feito pelo meio. Carrega o Fluminense, tentou entrar na área, vai marcar o terceiro! Vai marcar o terceiro! Sensacional! Natan Silva! Gol! Do Fluminense! Natan Silva! Jogado espetacular! Jogado espetacular! Invadiu a área! Tocou a bola, bateu no zagueiro e morreu no fundo da rede! Natan Silva! Faz o terceiro gol da equipe do Fluminense! Fluminense! Agora, Fluminense três! É isso aí, hein? É isso aí! Fluminense três! Cruzeiro zero! Rapaz! Que golaço fez o Natan Silva! Que golaço fez o Natan Silva! O Fluminense faz três a zero, meu amigo Bruno Oliveira! Diz pra ele o seguinte, todas as vezes que uma equipe fica em impedimento, várias vezes, é erro de posicionamento. O Fluminense desce pela ponta esquerda com o Áreas, dominou, invadiu, bateu, é gol! É gol! Gol! Do Fluminense! Áreas! Na saída do goleirão, Rafael Cabral Áreas, invadiu pra grande era, bateu de perna à esquerda, um totózinho por cima, um golaço no Mineirão! O Fluminense faz o primeiro no gigante da Pampura Mineirão, na marca de 25, 25, segundo tempo, um para o Fluminense, zero para o Cruzeiro, aí Felipe! Equipe do Fluminense na ponta direita, tá sozinho, ganhando a marcação, tem velocidade, levou pra linha de fundo, vai invadir a grande era, o cruzeamento no segundo pau, bateu, é gol! Gol! Do Fluminense! Cano! O argentino Cano, sela a classificação do Fluminense no Mineirão, sela a classificação do Flusão no gigante da Pampura, cruzamento que veio da ponta direita na boa, arrancada do Martinelli, cruzamento no segundo pau, Cano, Cano bateu de chapa, escorregando, fazendo o segundo do Fluminense, comemora, torcedor tricolor, bate no peito, é gol do Flusão, na marca de 40 minutos, segundo tempo, dois para o Fluminense, em zero para o Cruzeiro, Felipe! Pô, bola esticada mais à frente com Caio, Caio de primeiro com o Natan, Natan dominou, arrancou, ganhou a marcação, para a ponta esquerda, invadiu a grande era, bateu, golaço! Gol! Gol do Fluminense! Natan! Um golaço do Natan no Mineirão, enfileirou todo mundo, invadiu a grande era, bateu de chapa na saída do goleirão Rafael Cabral, comemora a nação tricolor, é gol do Fluminense! Três para o Fluminense, zero para o Cruzeiro, num golaço do Natan na marca de 48 minutos, para selar o jogo, para selar o passeio do Fluminense no Mineirão, aí, Felipe! Tá falta a sinal. Tá certo, é o manidão que falou, e olha o Paulista, e por a vara do meio que é com a André, tentou a arredondar, e olha o Cano pediu, meteu a bola pra ele, ajeitou, e olha o Fluminense! Gol! Ah, Arias é o nome dele! Ah, Arias é o nome da emoção! Na barra de 25, 25 minutos jogados, Arias recebeu um tapa legal do Cano, ele ficou dedicado para o crime com o goleiro e o Rafael, e a gente agora meteu com cobertura, meteu a bola para o fundo da rede, dando uma de Rook, dando uma de Neymar, dando uma de Mércio, meu! É de Arias, Arias, Arias é o nome dele, é o nome da emoção! Beleza, beleza, beleza! Beleza, pula, tricolor carioca! Beleza, pula, tricolor! Beleza, pula, tricolor fubá! O Fluminense sai na frente, o pó de arroz, ô meu! Agora Fluminense bonito na frente, o! Achequala a sua nação em todo o Brasil, e cala a torcida palestrina nesse Brasil continente! Fluminense 1, cruzeiro zero, sobrou para você, Rafael Cabral, o detalhe do lance, diz aí, xerelo! Começa, o bichão do Brasil, tinha um sucesso marcando com a lagartinha, centro técnica, para grupo de proteção e extintores, para residência, empresa de veículos, e o Fluminense aperta, ela vem tricolor, vai pintar outro gol! Cano! Gol! Parece que foi o Martinelli! É gol, é gol! A gente lança, alegria, alegria, galera, tudo bem, é gol, tricolor carioca no Mineiro! Um cruzamento que veio na direita, num cruzamento prefeito, parece que foi o Martinelli, o último atalta, para o fundo da rede! Cano! Cano, então! Eu disse Cano, mas depois eu fiquei na dúvida, ele é a cara do Martinelli, faz de uma assona cada outro, Cano é o nome da emoção! Beleza, 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 beleza pura, Cano! Beleza pura, tricolor! Cano é o nome dele, Cano é o nome da emoção, Cano é o nome dele, Cano é o nome da emoção! Amplia o tricolor, e Jacarimba passa a aposta para as quartas de final, e o Cruzeiro dá a Deus a Copa do Brasil para focar soltente no Campeonato Brasileiro da Série B! Cano aumentando, Mineirão, agora Fluminense bonito na frente, dois! Cruzeiro zero, sobrou para você, Rafa! O detalhe do gol, diz aí, diz aí, você é louco! Ai, gente, vai ligar com o rádio, vai ligar com o rádio, vai perder tempo! E olha o Fluminense, bala para Cano, vai queimar para o gol, vai queimar para o gol! Natan! Gol! Sabe quem fez? Quem fez? Natan! Natan é o nome dele, Natan é o nome da emoção! Ex-jogador do galo, ex-jogador do clube Atlético Mineiro, a bola caprichosamente, bateu no Lucas, e acabou engadando, ali o goleiro, Rafael! Natan é o nome dele, ele não aumenta, ele achaca a nação tricolor nesse Brasil-continante, Natan! Natan é o nome dele, Natan é o nome do meu são! Fluminense agora, passaporte realmente carimbado, Fluminense vai para as quartas de final, o Cruzeiro da Deusa, a Copa do Brasil, e foca no Campeonato Brasileiro, Natan! Fluminense 3, Cruzeiro 0, sobrou para você, Rafael de Zahir Sereno! Árias da Intermediária, na meia lua, dominou Queno, voltou, Árias está na área, vai pintar o golaço! Golaço! Árias é do Fluminense! Golaço! Um espetáculo! Futebol envolvente, arte pura da nossa gente, golaço do Fluminense! na meia lua, na meia lua da grande área, o Cano dominou, papéis invertidos, ele que é a flecha, virou o arco, deu um tapa no Árias, ele saiu nas costas dos marcadores, para balançar a rede do Cruzeiro, Árias, balança a rede, é o primeiro gol dele, nessa Copa do Brasil, Numa cavadinha na frente do goleiro Rafael Cabral, 1,86m, não foram pários, para a cavadinha mágica do Árias, ele faz a torcida de três cores, explodir em todo o Brasil, é um golaço, é um time bem treinado, é a arte pura do futebol brasileiro, o Fluminense desbloqueia o Cruzeiro, no tic-tac, na posse de bola, na qualidade, eram passados 25 minutos da segunda etapa, Fluminense 1, Cruzeiro 0, passo importante para o Fluzão, nessa, dois gols de vantagem, para cima do Cruzeiro, é gol do Flu, o Flu desbloqueia, salve o querido pavilhão das três cores, que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, o Nili forte pelo esporte, eu sou a tricolor, 1 a 0 para o Fluminense, aqui no Mineirão Rigoni. Ele abre jogo, vem Keno, lançou Martinelli na ponta direita da revolução, lateral da grande área, ganha do Willi Oliveira, leva na linha de fundo, pintou levantamento, a bola passa a Cano! Faça o N, Faça o N, gol! É do Fluminense! É do artilheiro, é do matador, é do cara que não pode ficar livre dentro da grande área, é do cara que mata, é o cara que decide, é do Cano! Que faro, hein, Cano? Que faro, hein, Cano? Que noção de posicionamento, hein, Cano? O Martinelli, aos trancos e barrancos, ganha na ponta direita, leva a marcação do Lucas Oliveira, na lateral da grande área, ele deu para trás, passa pelo Caio Paulista, mas não passa pelo Cano, né? Na entrada da pequena área, ele vem num carrinho, um bate-pronto, no contrapé do goleiro Rafael Cabral, tentou chegar, não conseguiu, balança a rede do Cruzeiro, mata, mata o Cruzeiro! O Fluminense vence fora de casa e avança para as quartas da Copa do Brasil! Esse time é venenoso, esse ataque é felino, não pode dar espaço, os caras marcam, e o Cruzeiro deu, o Cruzeiro deu espaço e o Tricolor não perdoou! Cano, Cano, Cano! Quarto gol do argentino na Copa do Brasil! Explode a torcida do Tricolor! Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição! A paz, a esperança e o vigor, o Lili forte pelo esporte! Eu sou a Tricolor! Eram batidos 40 minutos da segunda etapa! Cruzeiro 0, Fluminense 2, que gole o detalhe é seu! Caio, na intermediária, recebeu na entrada, na grande área, meia-dou, pra cima da marcação, bateu, golaço! golaço, golaço! Olha, Fluminense, a vergonha que você está fazendo o Cruzeiro passar! Golaço, goooool! pra matar o Cruzeiro pra classificar o Fluminense! Natan! Natan acabou de entrar o Natan! Espetacular! Sensacional! Sensacional! Que time é esse? Que time é esse? que fome de gol! Natan recebeu na intermediária, depois um passe maravilhoso do Caio Paulista! Mas mete no meio das pernas do marcador! Na cara do gol, ele bate cruzado, a bola desvia em cima do Lucas Oliveira, e mata o Rafael Cabral! O Eduardo Brock está pesquisando! Procuro, Natan! Deixou na saudade! A bola desviada matou o goleiro, pra fechar um baile em Belo Horizonte! Um banho de bola! O Fluminense vai com passagem executiva para as quartas de final! Os torcedores do Cruzeiro não acreditam, e é difícil de acreditar mesmo! É um time efetivo! É um time que não perde oportunidade! Que não deixa ela passar! O Natan entrou com a fome que o time estava na mesma rotação! E mata o Cruzeiro! Eram passados 47 minutos do segundo tempo! O Fluminense carimba a vaga! E vai grandão, grandão, grandão para as quartas! 3 a 0 no Mineirão! O detalhe do gol do Natan! O gol que classifica o Fluminense! Me conta, Rigoni! Com um toque de extrema categoria! Com o pé que não é o dominante! O cano servindo de garçom! Bola do argentino para o colombiano! Arias, cavadinha na bola! Por cima do goleiro Rafael Cabral, que ainda tristou na bola! A bola com requintes de crueldade! Beijou a trave! E morreu no fundo das redes do Cruzeiro! Aberto o placar no Mineirão! 1 para o Fluminense! Arias 21! 0 para o Cruzeiro! João Pimenta! Tentou o domínio! A bola sobra para o cano! Soltou! Mais à frente! Martinelli quase que como um ponto à direita! Tem a marcação do Oliveira às suas costas! Se livrou bem! Martinelli olhou para a área! Vem cruzamento! Olha o toque! GOOOOOOOL! A do Fluminense! Olha o gol! Isso aqui é futebol! GOOOOOOOL! Mais o Helico! O Fluminense é futebol! O Camisa 14 tem um faro de gol! Ele adora o caminho das redes! Dessa vez se atirou na bola de pé esquerdo depois de linda jogada de Martinelli para fazer o segundo do Fluminense colocando no contrapé do goleiro Rafael Cabral! Agora 2 para o Fluminense! Faça o L imediatamente! Zero para o Cruzeiro! João Pimenta! E final da Copa do Brasil! E vem o Fluminense para o ataque! Natan canetou o zagueiro! Vem a batida e é GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço do Mineirão e a do Fluminense! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Isso aqui é futebol! GOOOOOOOL! 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 do Fluminense! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOL! Foi para o sul do Rafael Cabral e foi para o fundo do barbante O Fluminense está na frente de um áreas Um para o Fluminense, zero para o Cruzeiro Atenção, olha o Fluminense, cruzamento na boca do gol Cano, bateu e o gol GOOOOOOOL Germancano, Germancano do Fluminense O Fluminense chegou pela direita, em velocidade A zaga do Cruzeiro, cansada, cansada, desregulada O cruzamento na boca do gol, ele é muito perigoso O Germancano chegou com o pé direito e mandou para o fundo do barbante O Fluminense, se classificado para a próxima fase da Copa do Brasil O Germancano mandou para o fundo do barbante Dois para o Fluminense, zero para o Cruzeiro do Brasil Atenção, vai tocando o bola, é o maior vencedor da Copa do Brasil em campo Atenção, olha o Fluminense chegando Olha lá o Natan, bateu e gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Natan do Fluminense Ele recebeu na grande área, bateu a bala rasta e a bala foi para o fundo do barbante O 3 para o Fluminense, zero para o Cruzeiro